Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, Anderson, antes de começar o vídeo, já queria pedir pra vocês que curtam, comentem, compartilhem, pelo menos curtir e comentar. Isso me ajuda muito no YouTube, pra caramba, demais. E de quebra vocês já fazem a boa ação do dia. Bom, pessoal, vamos lá. Esse daqui é o meu segundo modelo do meu protetor contra curto, tá? É apenas didático, nós vamos aqui pra bancada, mas eu queria fazer alguma coisa automática. Como assim, Anderson, automática? Ah, eu queria fazer um protetor que ele, assim que ele identificasse o curto, lógico, ele desarmasse, né? Mas aí ele ficava tentando se armar, ele tenta se armar e desarma. Então fica naquele vai e volta, né? E aí eu cheguei nesse resultado. Vocês podem perceber que para o circuito anterior ele é bem semelhante, tá? Mas temos a adição aqui de três componentes novos. E a fiação foi reorganizada. Esse aqui é o primeiro modelo, que vocês já conhecem, né? Aquele que vocês ajustam aqui a arma ao circuito. E aí, aqui vocês ajustam a sensibilidade dele, né? Então, vamos... Ele já desarmou. Tá vendo? Então aqui, esse aqui tradicional, que é o primeiro modelo que eu fiz. Esse aqui já é um pouquinho diferente, tá? Vamos lá, vamos para a explicação. Como vocês podem perceber, aqui na malha negativa, lá temos um resistor de meio ohm, tá? Mas, Anderson, para que serve esse resistor aí? Simples, pequeno gafanhoto. Ele vai servir para criar uma queda de tensão propositalmente, ou proposital, tá? Então, como vocês podem perceber, a malha negativa está passando pelo resistor, meio ohm, né? 0.5. E aqui nós estamos dividindo. Aqui ela divide e vem lá para a chave de duas posições, né? O center tape da chave de duas posições, normal, como no outro circuito. Mas aqui está passando por um diodo. Esse diodo, ele serve de proteção contra a descarga desse capacitor, tá? Então, nós temos o capacitor eletrolítico, aqui o negativo do capacitor, né? E aqui o positivo. E aqui o nosso revestato, o nosso revestato normal, né? O emissor aqui vindo do negativo e o coletor passando para a bobina do relé. E o relé ligado no positivo aqui, normal, da outra vez. Então, como funciona? Perdão, ainda estou um pouco desfrido. Estou simulando aqui o circuito. E perceba que ele já se armou, independente de eu apertar aqui o botão. Por quê? Porque nós estamos tendo corrente aqui, a corrente está passando pelo revestato, e o revestato está dando potência para a bobina do relé. Do relé. Então, se eu diminuir a corrente aqui, certamente uma hora ali, olha lá, o revestato vai desarmar. Então, eu posso tentar rearmar ele aqui, mas veja, ele não arma, tá? A não ser que eu aumente a corrente. Até que a corrente seja o suficiente para a bobina ficar armada. Então, nesse circuito, na verdade, o revestato, a corrente aqui, ele não é desligado, tá ligado? Diretamente na bobina. Então, nós temos um consumo de corrente. Então, aqui, como vocês podem perceber, nós temos 30 miliampéres. Aqui em cima, no total, 40, né? Porque o 40, eu acho que o LED está consumindo 10 aqui. Então, eu estou dando potência para o revestato, estou tentando armar ele aqui. Vamos ver, aqui está tudo desligado. Beleza, estamos quase 50%. Ele não está armando ainda. 45, ah, armou. Então, vamos ver se... Uma outra particularidade desse circuito é que a sensibilidade para curto diminuiu. Então, precisamos de um curto, de uma corrente bem maior para poder derrubar o sistema. Está vendo lá? Então, aqui nós temos um resistor de 2 ohms e aqui um de meio ohm, né? Então, vamos... Ó, ele não rearmou. A não ser que eu venha aqui e rearme, né? Então, aqui, ó, estamos dando quase 5 amperes e não desarmou. Aqui, já com o resistor de meio ohm, ele desarmou. Beleza. Mas Anderson, por que que esse capacitor, esse diodo aí? Vamos lá, porque nunca foi outro. Vamos dar mais potência aqui para o sistema. Vamos dar mais potência até que ele arme sozinho. Porque até então é igual ao outro, né? Você precisa dar o... Estartar e armar ele para poder ficar armado, né? Então, estamos aumentando a corrente aqui. Até que ele se arme. Armou. Então, aqui, vamos fechar. Olha lá. Vocês entenderam? Olha só. No outro modelo, toda vez que ele desarmava, nós precisávamos armar, né? Aqui não, ó. Ele desarmou. Está desativado. A corrente ali, ó. 850 miliamperes. Mas está com sua corrente. Por quê? Por causa desse resistor aqui. E assim que eu solto, ele se arma automaticamente. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Mas, ficou um circuito ineficiente. Não é o que eu queria, porque... Na prática, ele fica ligando e desligando. Vamos botar um curto, ó. Por um curto aqui, ó. É, aqui já no caso, ele já aceitou, né? Mas, se eu aumentar aqui a corrente... É, ele não está aceitando ainda. É, no simulador não adianta. No simulador, ó. Era isso que eu queria que acontecesse. Porque aqui a potência está muito alta, né? Vamos diminuir a potência. Opa. Porque quem dá a frequência é esse capacitor aqui. Ó, aqui ele fez o que eu falei, ó lá. Ele está tentando, ele está armando e desarmando. E por que acontece isso? Na hora que nós temos a queda de tensão aqui... Quando tem a queda de tensão, você caiu a potência, vai cair a potência aqui e vai desarmar. Mas, aí nós temos esse capacitor, ele fica carregado. Então, na hora que tem a queda de tensão, o capacitor está carregado e fornece potência para a bobina ficar armada. E é isso que está acontecendo aqui, ó. Tá. Vamos ver com esse cara. É a mesma coisa. Tá vendo que o LED fica piscando? É que ele é muito rápido, o simulador não consegue processar mais. É como se o relé estivesse batendo. Eu estava fazendo testes aqui. Então, sem esse capacitor, o relé fica vibrando. Ligando e desligando. Uma frequência muito alta. Com o capacitor, a frequência de liga e desliga é dada pelo capacitor. Bom, isso aqui é só um circuito de teoria, né? Não é um circuito legal que nós vamos utilizar no dia a dia. Então, vamos lá para a bancada para eu mostrar para vocês. Siga meus bons. Bom, está aqui o nosso circuitinho. Então, o diodo lá, como foi mencionado, né? Aqui eu estou com o capacitor de 1.000 microfarads. O motorzinho aqui. Vamos dar potência aqui. Ó, ele se rearmou. Tá. Então, o... O sistema, ele se armou sozinho. Então, se eu fechar um curto, olha a fonte. Aqui eu não coloquei o LED, mas se tivéssemos um LED aqui, ele ficaria piscando. Aí, o que acontece? Como está batendo o relé da fonte, nós não vimos o relé aqui do... O relé principal. E olha só, eu vou tirar o capacitor. Tirei o capacitor. Vou fechar o curto. Tá vendo? Olha lá. Ele fica tentando se armar. Vamos pegar um capacitor de uma capacitação mais baixa. Esse aqui é de... Foca. Olha lá, 390. 390. 390. Ó. Viu como a frequência aumentou? Então, se eu colocasse um capacitor de 100, a frequência ia aumentar mais ainda, né? Esse aqui é de 1.000. Praticamente, quase um segundo aí de liga e desliga. E o de sempre, né? Então, aqui ele está... Está funcionando, né? Então, se eu tirar... Se eu tirar a potência aqui... Olha lá. Ele parou. Eu posso armar. E ele desligou. Igual no outro circuito. Podemos achar um limiar aqui também, né? Vamos ver. Olha, ele disparou. E aí? Olha. E aí? Está armando aí, não sozinho. Não armou sozinho. Agora, vocês perceberam uma coisa? Como o capacitor estava carregado, ele ficou um tempo ali, né? Então, vamos dar um pouquinho mais de potência. Aí. Armei. Olha lá. Ele tentou ligar uma vez, depois já se anulou. Armado. Eu queria que ele batesse pelo menos duas vezes. Aqui já... Aqui já... O resistor está morno. Porque o resistor fica em curto, na verdade, né? Agora, ele desarmou e não voltou mais. A não ser que a gente arme de novo. Bom. Certo, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. É mais um circuito didático. Eu queria que ele fosse automático. Realmente ficou automático, mas... Não ficou da maneira que... Na qual eu gostaria. Vamos... Olha lá. Armou. Você meteu em curto aqui, ele fica ali. Vamos... Vamos colocar o automotor aqui. Lembra que eu colocava o automotor ali, ele desarmava? Vamos ver o que vai fazer. Vamos por esse motor aqui em paralelo. Ele desliga, mas ele volta, né? Olha lá. Vocês perceberam que o motor aqui dá uma parada? Olha isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Adaço.